Olha, justamente sobre esse assunto, nós já recebemos um WhatsApp aí, o assunto sobre a questão da descida do Mirante, olha só o Nilson Bolin. Eu já subi o Mirante com minha esposa e filhos e percebemos que muitos ciclistas descem com velocidade, um perigo para eles e para quem sobe, verdade, verdade. Obrigado, Nilson, pela participação aqui do Balanço Geral. Estamos num ponto. Estamos aqui com o nosso entrevistado, presidente do Pedala Joinville, o nosso amigo Roberto Andrisch, que vai falar um pouquinho sobre essa questão, nada mais oportuno do que no dia da bicicleta conversar com você sobre esse assunto. E agora, esse assunto de consciência, da consciência do ciclista, de saber como andar, é algo muito importante para quem participa, por exemplo, do Pedala Joinville, né? Sim. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde, Albert, boa tarde, telespectadores. Essa parte da educação, da conscientização do ciclista realmente é fundamental para o Pedala Joinville, essa é uma das nossas frentes de batalha, né? Então, o ciclista, ele tem que aprender a respeitar, né? Ele reclama muito que não é respeitado pelos motoristas, mas ele precisa aprender a respeitar também os pedestres e os demais ciclistas. Então, a descida do Mirante é um exemplo. Inclusive, a gente vai querer preparar uma ação, em breve, durante a Semana do Trânsito, que eu vou comentar mais a respeito, sobre o Mirante, um trabalho de conscientização. Legal. Então, vamos a esses projetos, então, porque é o seguinte, Joinville é a cidade da bicicleta, cidade das bicicletas, então, a gente tem que cada vez mais fortalecer essa ideia de conscientização, de saber como andar, de ter uma consciência bacana. Como eu vou fazer para transitar em uma avenida? Avenida Getúlio Vargas, enfim. Sim, quando a avenida não tem ciclofaixa ou ciclovia, o ciclista, ele deve sempre seguir o fluxo normal dos veículos, no lado direito da pista, e deve sempre ficar bem visível, deve sinalizar com as mãos, sempre que ele for fazer uma manobra. Agora, importantíssimo, ele deve parar no sinal, ele deve parar no sinal e ele não pode trafegar nas calçadas, não pode trafegar nas calçadas se a calçada não tiver sinalização de compartilhamento com os ciclistas. E os projetos? Os projetos são muitos. Aqui em Joinville, a gente tem, por exemplo, a Semana Municipal da Bicicleta, que é em março, é uma semana inteira dedicada a atividades relacionadas com bicicleta. Temos também o que está sendo implantado agora, o Bike Anjo, um trabalho de voluntário, de pessoas que auxiliam outras pessoas a andar de bicicleta pela cidade, pessoas assim, inseguras, querem começar a pedalar, mas não sabem como. Elas chamam o Bike Anjo e ele acompanha ela nos primeiros dias. Bacana! Agora é o seguinte, para participar do Pedala Joinville, o que precisa? Para participar é só ir no nosso site e fazer a inscrição, é bem simples, é pedalajunville.com, faz a inscrição. Outra coisa interessante, essa parte de lazer, é que nós temos mais de 19 grupos de ciclistas no nosso site, tem a relação de todos os grupos, todos os dias e locais de saída. Não falta oportunidade para se divertir. Só que além de diversão, eu acho que o mais importante é a parte de uso da bicicleta no dia a dia, para o trabalho. A gente tem que colocar as bicicletas na rua. A gente está começando a ver a implantação de uma rede cicloviária na cidade, mas o ciclista tem que ir para a rua, ele tem que utilizar, porque senão, essa malha não... Tem que ser utilizada, né? Tem que ser utilizada, exatamente. Tá certo. Roberto, muito obrigado pela participação aqui no nosso Em Ponto. Até uma próxima oportunidade. Uma boa tarde.